Dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like e ative o sininho. Venha todos os dias ver o canal Eversô Cadu Ribeiro. Não espere que o YouTube mande notificação. Se vocês puderem convidarem os seus amigos na rede social, aqui embaixo está escrito compartilhar. Aperte e mande um WhatsApp aos seus grupos ou amigos seus. Você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado. Que Deus os abençoe a toda a sua família. Amém. Fazer esta poderosa oração com muita fé em Lúcifer. Mas faça. Em particular, não será necessário ler esta oração. O mais importante que você possa ouvir. Quanto mais você ouvir esta oração, mais a oração se tornará mais forte. Escute sempre nesse canal Eversô Cadu Ribeiro. Quanto mais você escutar, mais pessoas vão fazer a mesma corrente com você. E se tornará muito mais poderosa a oração. Isto também serve para qualquer oração que você queira fazer. Que Deus abençoe a toda a sua família. Amém. Nesta oração tem que fechar os olhos e mentalize, Lúcifer, a sua força, o seu poder em volta de você. Faça esta oração com muita fé para que dê tudo certo nos seus pedidos. Esta oração pode fazer você sentir. Se você estiver bem, concentrado no momento da oração, escutar uma voz, sentir arrepios, alguém próximo, depende de pessoa para pessoa. Cada um vai sentir uma sensação ou ter um sonho. Faça todos os dias. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Limpe sua mente. Esvazie sem pensar em nada. Tire tudo que atrapalha nesse momento para se preparar para a oração. É uma coisa. Vamos começar a oração. Eu, diga seu nome. Te invoco, Lúcifer, Antigo, Senhor. Eu te invoco, Rei Léo, Denominação do Inferno, Mundo das Trevas, Força Poderosa, Força Magnética, Energia da Escuridão, Força da Madrugada. Eu invoco, nos seus horários, Tenebrosos, Guardião, Príncipe do Inferno, Soberano, Senhor de tudo. Vós controla, Luz do Mundo, Aquele que Brilha, Aquele que Tem Glória, Aquele que É Glorificado. Portador da Luz, Filho do Amanhã, Já foi um Quirubim. Os sons dos tambores tocam dentro de vós. E quando chega, escuta tambores. Vós chamam, Satanás, Lúcifer, Diabo, Serpente, Demônio. Mas, domine tudo ao seu redor, Lúcifer. Te invoco, das profundezas do inferno. Venha, sem demora, e que sinta seu toque, o seu som. Me energize, por inteiro, nesta noite, Trazendo as suas legiões de demônios. E traga seus anjos negros, Para que me sirva, Naquilo que eu quiser e desejar. Me cubra com sua luz, Me defenda com suas asas. Eu te peço, que me afaste, Todos os meus inimigos. Declarados e não declarados, Eu repouso na sua proteção. E sou protegido com seus guerreiros E seus anjos negros. Vós me cuida, de dia e de noite. A sua força e sua intuição Me dá força de viver. Sobre esta terra, Meu Senhor, Vós tem-me dado de tudo nessa vida. Aonde eu possa viver na paz. Te entender e ser uma pessoa melhor Sobre esta terra. Com pensamentos bons E fazer as coisas certas Para minha melhora Sobre esta terra. Com sua proteção, Eu me sinto protegido e amparado Nas suas forças espirituais. Eu te peço, com seu fogo, Queime tudo de mal. Que não chegue nada A me prejudicar o meu corpo. Neste momento, Eu tenho um pedido a Vós. Mentalize o Senhor Lúcifer à sua frente. Fazer o seu pedido. Música Graças, eu vós dou, luz do mundo, luz do amanhã, portador da luz, filho do amanhã, aquele que brilha, aquele que tem glória, aquele que é glorificado, Lúcifer, que assim seja. Amém. Comente nos comentários, aqui embaixo, do que você sentiu na oração. Tchau.